Música Minha primeira vez aqui na Intermodal E eu estou tendo uma experiência incrível de estar conhecendo vários operadores logísticos Várias empresas do ramo logístico É um ambiente muito propício para a gente fechar novos negócios Eu aqui como comercial estou tendo esse contato direto com os clientes Podendo firmar oportunidades, negócios que a gente já tem com eles Estreitar a relação Música Além de uma oportunidade muito grande para a companhia Na prospecção de novos negócios e novas cargas Música Já recebemos muitos dos nossos clientes atuais para falar de negócios Mas também tem muita gente nova Me surpreendeu que a primeira reunião que eu fiz hoje Foi com um cliente que viu a marca e falou que o sonho dele era transportar com a ferrovia É importante mostrar a nossa cara Mostrar o que a gente tem a oferecer Especialmente no mercado de carga geral As novidades que vem com a renovação da concessão da MRS O novo propósito da companhia Para a gente esse retorno é muito especial O stand está lotado, a feira está lotada Então a gente está muito feliz de estar aqui É muito importante para a MRS estar aqui É o lugar em que a gente consegue trazer as nossas perspectivas de futuro Música Com a renovação da concessão A carga geral redobra a importância para a MRS A gente tem uma série de compromissos regulatórios Projetos de crescimento em diversos segmentos Então aqui é uma feira, por exemplo Que a gente tem uma série de clientes de containers Parcerias para serem montadas Então para a MRS é muito importante estar aqui A entrada nesse nicho tão diferenciado Que é o nicho da carga geral Que a MRS tem muito a investir e crescer Música 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 Música